Olá meus amigos, estamos aqui com mais uma edição do diário Caramiga, diretamente de Atenas, na Grécia. Estou fazendo um vídeo curto, de um minuto, para que vocês vejam o movimento dos soldados na Praça Sintagma, onde se encontra o parlamento grego, e estamos vendo os movimentos dos soldados em homenagem ao soldado anônimo. Essa Praça Sintagma hoje é a sede das mais faladas movimentações sociais e manifestações aqui na Europa, e vocês podem ver que não parece ter muito espaço, mas aqui o bicho pega. É isso, um abraço para vocês e até mais. Eu os deixo com os soldados e a bandeira da nossa querida Grécia, a Pátria e a Mãe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.